Dicas de Construção Oferecimento MPK Arquitetos e Associados Olá, eu sou o arquiteto Lincoln E eu sou o arquiteto Andrei Estamos com o quadro Dicas de Construção E quero desejar um feliz 2019 para você Que está querendo realizar aquele grande sonho da casa própria Quer construir, quer reformar, quer regularizar seu empreendimento Venha aqui na MPK Arquitetos Associados Que está localizado aqui na Avenida Jamari, número 4075 e Setor 2 E 2019 temos várias dicas para você, amigo Ariquemense Lincoln, quais são as dicas da semana? Isso mesmo, no Dicas de Construção de hoje Vamos falar aqui um pouco sobre manutenções gerais E vamos mostrar também algumas saídas aí Para você ter algumas propriedades térmicas e acústicas aí Que você pode usar na sua construção Bom, para começar eu vou falar um pouco para vocês aqui Sobre a lã de rocha A lã de rocha, ela é fabricada a partir de rochas e minerais Ela, como eu disse aqui, tem umas propriedades térmicas e acústicas muito boas Que a gente pode utilizar aí Tanto na construção civil quanto para a indústria Ela consegue suportar uma temperatura de até 800 graus Sem haver a propagação do fogo A lã de rocha, ela tem um aspecto parecido com uma espuma Espuma mesmo, aquela espuma de colchão Ela é um pouquinho parecida com aquilo lá Ela pode ser utilizada tanto em forro Tanto em miolo de parede de alvenaria Para você que quer ter um isolamento térmico e acústico De repente, se você faz uma parede dupla Você pode colocar a lã de rocha aí no meio da sua parede dupla Você pode usar também na sua parede de drywall Que ela é, eu acho que a principal característica O benefício do drywall é isso, né Ele vem em duas chapas E você poder utilizar desse benefício aí acústico e térmico E você pode utilizar também indústria de ar-condicionado Como vantagem, ele tem uma grande resistência Como eu disse, ele suporta o fogo Ele suporta a umidade Na sua composição também Ele suporta a proliferação de fungos e bactérias Ele não estraga facilmente Mesmo com ataque de animais, insetos Ele não vai estragar Ele vai continuar funcionando As suas propriedades térmicas e acústicas vão continuar valendo Ele é leve, ele é fácil de manusear E pode ser removido facilmente para limpeza E colocado de volta E ela é muito boa também Juntando aí essa questão térmica Ele traz um conforto ambiental para a sua casa Isso que a gente pega bastante aqui no Dica de Construção A questão do conforto ambiental E isso se remete ao que no final? Economia de energia Porque você vai forçar menos o seu ar-condicionado Você vai ter um ambiente agradável Não vai precisar resfriar muito aquele ambiente E você vai ter um ambiente agradável ali Para você ficar tranquilamente Então assim, o custo-benefício dela sai muito bom E Andrei, qual seria a próxima dica? A próxima dica, na verdade, são várias dicas 2019, começo do ano Aquela chuva que não está parando aí Vai demorar um certo tempo para finalizar E nos deixou aí uma série de problemas Para nós resolvermos ao decorrer do ano Então vamos falar, no geral, do que nós temos que se preocupar E fazer manutenção Primeiramente, na cobertura As fixações, as borrachas de fixação nas telhas Quando você prega Ela costuma ressecar com o tempo E é importante que você faça uma análise periódica Peça para o seu pedreiro de confiança subir na sua cobertura E ver onde está ressecado Lembrando da forma correta de subir na cobertura Usando sempre uma tábua Porque às vezes você tem uma telha aí trincada Você vai subir e acaba trincando outras Então, sempre lembrando É importante fazer essas manutenções nas borrachas de vedação Outro item, nada de gambiarra pessoal amigo de casa Telha, você está trincada Não adianta vir com algum tipo de cola Algum tipo de gambiarra tentando resolver Amanhã ou depois você vai ter um problema E às vezes pior E sempre vai estar gastando Então é interessante que você veja o fabricante da sua telha Porque cada fabricante tem um encaixe diferenciado Você vai pegar uma telha própria Do mesmo modelo da sua E vai fazer a troca Limpe as calhas Esse item, eu vou fazer um convite para você Amigo de casa Às vezes você está com a calha transbordando E a dona de casa O dono de casa não sabe o que fazer Próxima dica de construção Vocês vão ter uma dica imperdível Sobre limpeza e manutenção na sua calha Vamos falar para o outro item muito importante Deu um up nas emendas de calha e rufo O pessoal acha que comprou a casa Finalizou a casa O rufo e o contra rufo É feito apenas uma vez na vida E nunca mais vai mexer Negativo Nós temos que dar também manutenções periódicas Fazer o levantamento aí Para ver a fixação desse rufo Como que está Por exemplo, a gente pode utilizar selante A base de PU Ou manta asfáltica Aluminizada, autoadesiva também Para tentar melhorar Se tiver alguma infiltração, claro E também, e última dica, né Linco É a nossa cumieira O nosso espigões Que é os encontros de telhado Se tiver trincado É interessante você subir Fazer essa troca também Periódica Porque às vezes o vento aí Na nossa região é muito forte No período final do ano Para o início do ano Então provavelmente você vai ter algum problema E Linco, por fim Então essa foi a dica de construção de hoje Espero que essas dicas tenham ajudado Continue mandando sugestões Vai lá no ato da SBT Mande na nossa página do Facebook Visite as nossas mídias sociais E é isso, não se esqueçam A sua obra, a sua construção É seu maior bem material Então valorize ele Até a próxima Dicas de construção Oferecimento MPK Arquitetos e Associados